Rapaziada, cadê meu lanche? Cadê? 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 Não, é brincadeira. Cadê meu hambúrguer? Mano, meu lanche, cara. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Sai da minha frente, infeliz. Rapaziada, eu vou morrer. Eu sinto muito. Fala isso pra vocês. Sai, sai. Desgrilo. Eu vou morrer. Se eu não morrer de fome, eu não roubo o cara. Vai, vai, vai. Para. Mira pra frente. E aí, eu me chamo CHV e esse vai ser o primeiro vídeo, a primeira viagem de a Dust Trip. Eu não sei muito bem como é que funciona, mas creio que a gente vai fazer uma longa viagem. E tenho certeza que você vai gostar. Então, deixa o seu like e bora pro vídeo. Basicamente é isso. A gente tem aqui a casa, tem umas paradas pra pegar, tem algumas coisas pra fazer, tá ligado? Tipo, montar esse carro, literalmente, mano. Isso. Quadro do cachorro pra viagem. Não, mano. O quadro vai pesar o carro. Quanto mais pesado ficar, mais tenso é, tá ligado? Não dá, mano. Rapaziada, eu vou precisar, mano, da ajuda de vocês pra essa fita aqui de óleo. Eu vi que tem uns motor que é óleo, né? Tem uns que é água e não sei o quê. Aqui a gente vai pegar o radiador pra gente montar o nosso carro, mano. Tá, isso daqui é o quê? Gasolina, né? A gente tem que abrir. Ah, tá. Abre o compartimento. Caramba, mano. A gente pega a gasolina. Vamos partir. Que a gente abastece o nosso carrinho. Tem um barulhinho de xixi, tá ligado, mano? Sabe quando você vai mijar naqueles pinico, mano, do shopping? É o mesmo barulhinho, mano. Nada muda, velho. Tá, aqui é o porta-mala, mano. Que eu solto, ó. Fica aí, bicho. Opa. Opa. Aí, coloquei a porta. Aqui tem o... Capu? Não, isso aqui é o porta-mala. Aí, isso aqui sim é o capu, mano. Caraca, esse jogo é muito bom, mano. Muito bom, rapaziada. Então, aqui é o instinto sobrevivência, mano. Ficar vivo. E aqui, galera, eu tenho a minha base de comida e resistência, tá ligado? Então, eu tenho que, né? Tomar cuidado pra eu não ficar com fome. Coisa boa, rapaziada. Ó, já montamos o nosso carro. Antes da gente começar a dirigir, a gente tem que aqui, na verdade, terminar o nosso carrinho. Ele tá sujo, hein? O carrinho tá sujo, ó. Tem as lanternas, farolzinho, né? Pra gente colocar, porque senão anoitece. Nós não vai ver nada. Ixi, o jogo... O jogo, vocês viram como é que o jogo é? Tá querendo levar eu já sem farol, sem comida. Falando que o carro tá pronto, que é só pegar e andar. E a gente fecha a tampinha, senão vaza a gasolina. Tem dessa, rapaziada. Fechei aqui. Aqui tem uma cabeça de alho. Ixi. Comi a cabeça de alho! Rapaziada, não era pra comer. Pelo menos o hambúrguer eu não comi. A gente tem um rádio. Tem uma pistola aqui, rapaziada. Mil grau. Oh, oh. Hi, hi, hi. É a pistola aqui, sim. Vem, vem. Vai moscando. Vai, se brota na minha reta, é só popou. Ó, apertar R pra ligar o motor. Aqui a gente levanta, solta. Fecha a porta. Rapaziada, eu sou um mito, pô. Tem o CNH, rapaziada. Eu sei dirigir, ó. Ó. Fala do homem. Eu vou pegar aquela carretinha lá. Pode deixar. Agora a gente aperta aqui. Vamos ver. Ó, ó, ó. Fala do homem. Engatei certinho na baliza. Agora sim, rapaziada. Vambora. Agora sim. A gente tá pronto pra viagem. Pronto pra dirigir. KM? Solo não dá. Para! Rapaziada, é a minha primeira vez jogando esse jogo. Quantos KM vocês acham que eu vou chegar? A minha meta, a minha meta é chegar em 3.000 KM. Vocês acham que eu consigo? Eu nunca joguei esse jogo na minha vida, mas eu tenho experiência. Eu já vi tutoriais, vídeos. Aqui no meu painel do meu carro, mano, eu tenho a minha gasolina, que tá quase na metade. Eu tenho os meus KMs por hora, né? Eu tô com o farol desligado. Como é que eu ligo esse farol aqui? Pressione o botão esquerdo do mouse. Ai, papai. Ó, vamos ver aqui, galera. O que que é? Isso aqui é uma pedra, mano. Ó, ali tem uma parada, hein? Ali tem, rapaziada. Ai, caraca. Ai, caraca. Ai, caraca. Que isso? Mano, dei um olé no cara. Eu sou esperto, tá? Eu dei um olé nele, ó. Agora que ele tá ali. Ai, caramba. Que isso? Ah, não, rapaziada. Sacanagem. Calma aí. Puxa isso aqui. Mano. Tá, beleza. O cara tá ali. Aquilo que eu bati foi nas abelhas, rapaziada. Nas abelhas. Ixi. Rapaz, tem um motor ali, mano. Um controle. Ó, tem uma banana. Tem um Donald's. Esse Donald's aqui é de comer mesmo? Mano, já sei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar minha arma aqui. Agora. Ai, meu Deus do céu, Berg. Ah, eu sou muito cagão. Não vai dar certo. É, apertar aí. Vou pegar, apertar aí. Vou pegar. Ai, ai. Socorro, pelo amor de Deus. Ai, pega, 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 pega. Vem. Se eu der um tiro na cabeça dele, eu mato? Um tiro mata? Ah, não mata não, mano. Ah, mano. Eu vou tomar, time. Não, deixa quieto. Deixa quieto. Vamos seguir viagem. Que é melhor. Minha fome tá tranquila ainda. A meta dessa live aqui é 3 mil metros, mano. 3 mil metros. Nossa senhora. Tá, rapaziada. Vamos sair aqui. Abre a porta. Puts, grilo. Tá, tem uma banana ali. E tem uns caras aqui nervosos, mano. Bobão, vocês não vêm aqui, não. Se eu abrir, vocês vêm? Putz, eu tô querendo pagar pra ver, né? Sem nenhuma pistola na mão. Ai, caraca. Ainda bem que esses NPCs são todos fracos. Bobão, bobão. Peguei uma pistola. Peguei uma pistola. Agora eu tenho duas pistolas. Uma enferrujada. Ai. Sai, 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 sai. Pelo amor de Deus. Mano, eu vou... Ai, caraca. Poxa, o que que é isso? Sai, 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 sai. Rapaziada. Não, desculpa. Eu não tô acertando a bala, velho. Caramba, rapaziada. Foi mal, mano. Meu Deus, velho. Como é que eu acerto a parede? Ih, acabou a bala. Agora vai ter que ser o sejo que Deus quiser, rapaziada. Aqui vai ter que ser essa. Ó, ó. Eu matei um. Matei. Aqui é o homem. Aqui é o pai. Respeita o homem. Só pompom na cara dele. Me chama de boteca. Isso, os botecos. Me chama. Te beg. Te beg. Te beg. O que que é isso aqui, mano? É óleo? Eu não sei o nome das paradas, mas eu acho que isso aqui deve ser óleo, né? É o que? Ah, dá pra ver aqui, ó. Vixe, mas isso aqui tem diesel, óleo e água. Isso aqui tá o que? Tá zoado? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Daqui eu não saio daqui e ninguém me tira, fi. Tô suave. Tô de boa. Rapaziada, não é possível que eu leve a casa, né? Não vai levar a casa não, né, mano? Uma engrenagem. Tem um farol. Tem uma faca. Deixa eu ver. Vaza daí. Como é que eu vazo daqui, mano? Não dá. Se eu sair daqui, o bicho me pega. Quero a cabeça de alho. Mano, eu comi, comi, comi e tô com fome. Eu vou ter que comer. Eu vou ter que comer, rapaziada. Time, não, não sei. Eu acho que eu não vou comer ainda, não. Se comer, fico sem comida, rapaziada. Isso que é. E se eu não comer, eu vou morrer de fome. Achei uma casa aqui, rapaziada. Pela luz vermelha, eu não sei não, viu? Vou morrer de cantinho. Vamos ver o que que tem aqui, rapaziada. Ó, tem pneu. Nossa, eu tô com fome. Eu tô com fome. Meu Deus do céu. Cadê? Mano, cadê meu lanche? Rapaziada, cadê meu lanche? Cadê? Cadê, cadê, cadê? Não, é brincadeira. Cadê meu hambúrguer, mano? Meu lanche, cara. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Sai da minha frente. Infeliz. Rapaziada, eu vou morrer. Eu sinto muito falar isso pra vocês. Sai, sai. Desgrilo. Eu vou morrer. Se eu não morrer de fome, eu morro pro cara. Vai, vai, vai. Para. Mira pra frente. Puta, que 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 que... Matei. Era só isso que eu tinha que fazer. Cadê a comida? Eu não acredito. Eu não acredito, mano. Eu não acredito. Eu não creio, mano. Eu não creio. Rapaziada, eu tinha um hambúrguer, mano. Aquele hambúrguer sumiu, velho. Aquele hambúrguer sumiu, velho. Eu não creio. Ai, eu consegui reviver. Free revive. Ai, eu consegui reviver. Hehehe. Eu consegui reviver, rapaziada. Ainda tenho vida. Caraca, rapaziada. Eu tava com muita bala na pistola, mano. Mas eu fiquei com tanto medo que eu saí dando muito tiro. E eu não vi que a pistola tava, tipo, apontada pra mim, mano. Tá, maçãzinha, mano. Galera, me ajuda, mano. O que que eu devo fazer? Ó, eu tenho comida. Eu tenho arma. Eu tenho óleo. Nossa, mas eu vou levar o mundo aqui. Preciso de água. Só isso. Tá fechei. Oxe. Mas tá chovendo? Não sei se era essa água que eu precisava, não. Não sei se eu tô suando, se tá chovendo. Vamos ver três. Aí, ó. Quem duvidou de mim, falou que eu não era capaz de chegar em três mil metros. Cheguei em três mil metros. Essa é a minha primeira vez jogando, rapaziada. Sai de mim, peste. Você sai de mim. Ai. Ai, calica. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eita, eita preula. Meu Deus do céu. Passei. Olha o bicho vindo, moleque. Louco, mano. O bagulho tá aqui. Rapaziada, eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Pô, esse vento tá aqui perto, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Eu só quero que esse vento acabe. Nossa, eu tô todo desorientado, velho. Meu Deus do céu. Quatro mil. Quatro mil. Eu achei que isso aqui ia ser mais difícil, velho. Mas tamo aí. Eu tô começando a ficar com fome. Igual você fez ali, Luiz Guilherme, que é boa. Ó, rapaziada. Não, velho. Ah, não. Não, 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 não. Rapaziada, deu muito ruim. Deu muito ruim. Deu muito ruim, mano. Não, 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 mano. Não é possível, velho. Meu carro atolou, velho. Meu carro atolou. Eu não acredito nisso, cara. Por favor, carro, não me deixa, não. Na moral, isso aqui é um sonho, rapaziada. Não é real. Ele não vai pra frente, ele não vai pra trás. O que que eu fiz aqui? Como é que eu tiro dessa câmera? Meu Deus. Como é que eu tiro disso? Ah, obrigado a quem me ajudou. Puxa ele na mão. Como é que eu faço isso, irmão? Como é que eu faço isso? Eu juro pra vocês, ele não vai, rapaziada. Não vai. Ele entalou aqui, mano. Nossa, eu sou muito cabeça dura. Agora eu não consigo fazer carro, não tem carro, não tem pra onde eu ir. Calma, rapaziada. Tá tudo sob controle, tá? Tudo sob controle, ó. Já sei, já tem um plano na minha mente, mano. Eu vou pegar. Eu vou pegar isso aqui. Eu vou jogar fora isso aqui. Eu não quero mais. Eu não preciso disso aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu não quero rádio, não, meu filho. Eu quero hambúrguer. Eu quero hambúrguer. Sai daqui. Meu Deus. Meu Deus, hambúrguer. Sai daí. Tá, eu vou comer esse hambúrguer. Eu vou comer essa maçã. Tá, não tem mais nada pra comer. Beleza, rapaziada. Acho que é isso. Vou pegar aqui minhas coisas. Se eu tirar todas as coisas pra ele ficar mais leve. Se ele ficar mais leve. Mano, vai dar certo. Vai dar certo. Isso aqui tem que dar certo. Não, isso aqui tem que dar certo. Ó. Putz. Piquei tudo no mato. Tá, galera. Eu não tenho muito tempo, mano. Ou é agora ou não é mais. Eu não consigo empurrar o carro. Aperte F para pegar. Mas se eu apertar F, eu vou pegar o bagulho. Tento colocar um item embaixo do pneu. Eita misera. Acho que eu tenho que colocar um item debaixo daquele pneu ali, né? Agora não tem como. Não dá. Tô ouvindo o tiro, rapaziada. Pum. O carro tá sem pneu. O carro tá sem pneu. Esse é meu fim. Esse é meu fim, irmão. Tchau. Tchau.